A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Acredito que turismo tem que ser a nossa nova moeda para o desenvolvimento de TAPES. Não tem como ficar esperando que arroz e soja vá salvar os nossos problemas e nem esperar sonhos mirabolantes. Tem que apostar no turismo e diversificar isso aí cada vez mais, trazer os eventos antigos como acampamento da Artigaúcha, próprio rodeio, por aí adiante. Saúde vejo com graça, um pouco sem entender como é que o prefeito gasta 30%, deixando de investir em outras secretarias, gasta 30% da nossa saúde e o posto do centro não tem o médico para atender o seu pessoal. Educação também, eu tenho uma briga muito séria e há muito tempo, fui presidente do Fundeb em 2007 e só de ter sobra, que é o abono que eles fazem agora no fim do ano, o rateio do Fundeb, só de ter sobra já mostra que tem erro. Então tem que valorizar o servidor, distribuir esse dinheiro melhor, inclusive isso vai refletir também até nos atendentes de creche. Pavimentação, penso que a gente podia ter aí uma fábrica de bloquetos, como tinha antigamente aí a de canos e a própria população, se cada barra por si se cotizasse, governabilizar junto com o poder público e fazer as suas, as coisas mais providenciais, o mais necessário. As comunidades pensam que tem que participar mais dos conselhos ativos do executivo, tem que dar mais a cara a tapa, não adianta ficar escutando conversa na esquina e sair falando o que os outros falam, tem que acompanhar mais, saber como é que funcionam os conselhos, participar realmente de verdade em todos os setores, em todos os segmentos, porque só assim que a gente vai desenvolver realmente uma coisa verdadeira.